Uma curiosidade positiva sobre Anamara, participante do BBB10, é a sua forte personalidade e autenticidade, que a tornaram uma das participantes mais marcantes da temporada. Anamara, também conhecida como Maroca, era uma policial militar de Juazeiro, Bahia, e, durante o programa, mostrou seu lado carismático, sua lealdade aos amigos, e sua determinação em enfrentar os desafios do jogo. Sua presença cativante conquistou muitos fãs durante sua passagem pelo programa.